Teu perfume não se foi Tua luz ainda brilha Estou guardado em teu amor Aguardando a tua vinda Até o dia de te ver O mundo vai ter que escutar Como é bom te pertencer Deus da minha vida Minha paixão é fazer As obras conhecidas E tendo todo teu suor De tudo que teu sangue comprou As portas vão se levantar Quando o rei entra O amor daquele que te seguir O faz cantar Osana ao Senhor Vem viver em mim Pra sempre Os raios do sol Não te anuncia O som do mar se cala Pra ouvir teu povo dizer Osana ao Senhor Já não haverá Mais lágrimas E toda criação Anseia por teus filhos Que a tua vida Que a tua vida seja pra mim Um espelho As portas vão se levantar Quando o rei entra O amor daquele que te seguir O faz cantar Osana ao Senhor Vem viver em mim Pra sempre Os raios do sol Vão te anuncia O som do mar se cala Pra ouvir teu povo dizer Osana ao Senhor Já não haverá Mais lágrimas Mais lágrimas É Música 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 Música